Fala galera, o Rousso aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui na nossa continuação do filhote até a fase adulta de Tiranossauro Rex. Estamos aqui no Prelude, então caso você queira entrar no Prelude Realismo é só seguir o que diz na descrição, beleza? Eu estou aqui com 076D1, então daqui a pouquinho pode ser que a gente já vire adulto ou sub, no caso. Não adulto né, de fato, porque tá muito cedo ainda. Ali na frente eu estou vendo dois Diablos Ceratops, ali ó, aí a gente pode tentar caçar o filhotinho de repente, porque eu já estou ficando com fome, ele não me viu. Ou ele me viu, me viu, vamos lá, vamos caçar galera, vamos caçar, vamos pegar, vamos pegar. Ali ó, ele tá perto da água ainda, perfeito, vai ser bom, vai ser bom. Ih, entrou na água, que isso? Oh, o outro aqui vai querer me pegar. Oh, tem só me dar uma cabeçada ainda. Gordi. Beleza. Sai daqui ó, eu posso tentar pegar aquele gordinho ali ó. Aí ó, beleza. Eu vou pegar ele, porque ele vai dar mais carne pra mim. Beleza, vamos lá. Eu vou focar ele. Aí, já era. Vamos pegar. Aí. Pode ir pra lá, amigão. Bom, já era, peguei aqui. Vou ameaçar. Pronto, ameaça aí. Perfeito. Temos aqui já uma comida muito boa, bem gordinha. Eu também tô... Opa, que eu acho que eu escutei alguma coisa aqui. Caraca, velho. Será que é aquele alossauro do episódio anterior? Não é possível que ele ainda tá aqui. Tá, pelo visto, não. Ok. Vou tomar um pouquinho de água. Aí ó. O bom que agora eu tenho uma carcaça, eu também já me alimentei, fiquei 100%. Posso ficar aqui do lado dela e caso vim o predador, eu posso deixar a carcaça pra ele e sair. Então isso aqui acaba virando uma safe pra mim, basicamente. Deixa eu sentar do lado. Perfeito. Vou ficar guardando a carcaça. Vou ficar olhando pro lado aqui também, porque eu espero que eu não seja atacado e desprevenido. Isso é a última coisa que a gente quer. Ser pego e desprevenido. Essa carcaça aqui, gordinha, ele é um juvenil de abuceratops. Coitadinho, me dói o coração atacar ele, mas galera, a gente tem que fazer isso pra poder sobreviver, infelizmente. Então não tem muito o que fazer. Eu acabei atacando aquele filhote ali porque eu queria pegar ele. Eu achei que o outro ia fugir, mas ele voltou e eu acabei tendo que pegar ele, até porque ele vai dar bem mais carne do que aquele outro pequeno. E também aquele outro pequeno ainda tem muita vida pela frente. Será que ele ainda tá por aqui? Eu espero que ele consiga sobreviver sozinho. Vai, cara, você vai conseguir virar um diaboceratops forte no futuro. E aí, de repente, a gente se encontra, né? Imagina a gente se reencontrar. Beleza, então. Vou ficar aqui do lado, deitado um pouquinho. E aguardando, né? Chegar aí algum tiranossauro, de repente, pra gente fazer amizade. Ou, se chegar algum predador, eu saia correndo. E deixo carcaça aqui pra ele, infelizmente. Pra sobreviver, a gente vai ter que fazer isso. Eu acho que eu escutei alguma coisa aqui pro lado. Acredito que seja outros tiranossauros rex. Vou comer minha carcaça aqui um pouco. Eu também não quero comer muito ela, porque ela tem que durar bastante. Deixa eu ver aqui, eu tô com 0,80 quase. É 79, né? Mas dá pra dizer que é 80, vamos arredondar. E eu escutei algo pra cá sim. Será que é outros tiranossauros mesmo? Foi bem baixinho. Eles devem estar chegando pra cá. Eles devem saber que tem água aqui. E provavelmente vão dar uma passadinha. Opa, parou de chover. Perfeito. Na real, não tão perfeito assim, porque as pegadas nossas vão aparecer, né? Então não é tão bom, tão bom. Mas pelo menos a gente vai poder utilizar o nosso nariz. Pra caso acabar aqui a carcaça, a gente vai caçar outra coisa. Deixa eu ver pra cá. Vou dar uma patrulhadinha. Já que eu escutei alguns sons ali pra baixo. É bom eu dar uma olhada pra cá pra ver se eu não vou sofrer alguma emboscada. Claro que eu não quero me afastar também da minha carcaça. Vamos lá, vamos dar uma olhada pra cá. Tá, não tem nada aqui. Pera aí. Eu achei a gente escutado logo. Tá. Beleza, por enquanto tá tranquilo. Vou voltar aqui pra carcaça. A gente tá 100%, estamos hidratados e não estamos com fome. Muito bom. Vou deitar aqui do lado. Vamos lá, deitadinha de leve. Aqui, ó. Perfeito. Essa caçada aqui foi ótima, aliás. Tá, vamos ficar aqui escutando agora os sons da natureza. E se tem mais algum dinossauro chegando. Além daquele que eu tinha escutado, claro, né? Que é dali pra baixo. Um pouquinho mais tarde. Eu tô vendo alguma coisa lá no fundo. Tá vindo na minha direção. Tá bem lá afastado. O que que será que... Será que aqueles T-rex que eu tinha escutado antes? Pode ser que seja. Deixa eu comer aqui um pouquinho. Pera aí. Vamos lá. Porque se eles forem hostis, eu vou ter que sair daqui. Vamos lá. Se alimenta, vai. Eu também não quero acabar a carcaça, senão eu vou me perseguir, né? Aí, perfeito. Ó, 100% já. Vou tomar água. Caraca, os bichos estão vindo a toda velocidade. Ó, tá escutando? Devem estar chegando aqui. Deixa eu ver se eu enxergo eles. Ih, perdi de vista. Ih, agora. Nossa. Eu espero que eles sejam amigáveis. Vamos lá. Cadê eles? Eu tinha visto. Ah, não. Será que eles estão no meio do mato aí pra me buscar? Eu tô escutando algo. Eu tô escutando algo. Cadê eles? Cadê esses bichos, velho? Eu tinha visto. Bem longe. Não, bem longe, mas provavelmente eles já devem estar chegando aqui perto. Eu vi no meio dessas árvores. Deixa eu ver. Ó. De novo. Tô escutando algo. Aqui. Nossa. Ali é um rex. Ali, ó. Ali, ali, ali. Caraca, olha o tamanho dele. É amigo, será? Ele tem um filhotinho também. Olha isso. E aí, tudo bom? Amigável. São amigos. E aí? Eu acho que são, ó. Não tô me ameaçando nem nada. Vou ficar com eles. Perfeito. Caraca, olha o tamanho desse rex. Gigante. Enorme. Vou ficar com ele aqui. Isso que eu tô 0,85. Caraca, é grande mesmo. A gente tem uma comidinha aqui. Ó. Pode comer, pode comer. Tranquilo. Aí, ó. Beleza. Vou sentar do lado. Aí, consegui uma família. Eu sabia que tinha escutado e visto os tiranossauros. Sabia. Chegaram aqui eles finalmente. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Vou ficar do lado. Vou comer também antes que eles engulam tudo. Por favor, né? Deixam pra mim um pouco. Eu cacei. Ih, já acabou. Nossa. Não tem mais comida. Essa aqui dá pra comer? Deixa eu só me arrumar aqui. Vamos girar o caminhão. Com licença. Por favor. Aí, obrigado. É, agora só ficou essa carcassinha. Ele vai deitar aqui. Ah, olha que bonitinho. Deitou aqui do lado. Espero que ele consiga nos proteger. O outro tá indo tomar banho ali de lago. Sentar do lado aqui, ó. Perfeito. Olha que bonito. Olá. Olá. Olha aí, então. Olá. Bonito. Olha lá. Agora ele tá aqui com a gente. A gente tá aqui aguardando, vendo se os outros vão ficar com fome e talvez caçar daqui a pouco. Não sei. De repente, pode ser que eles saiam em procura. Esse aqui, de fato, ele já é sub. Ele vai conseguir proteger a gente melhor. Ainda bem, né? O outro ali tá vindo também, filhotinho. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueça aí de deixar o seu like e também, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Não esqueça aí também de acessar o meu Discord, que agora a gente tem umas tirinhas oficiais do canal Russell. Então, é muito da hora. Sério, é muito da hora. É um amigo meu que tá fazendo. É só vocês entrarem no Discord, que lá eu posto direto também no Twitter e Facebook. Ok? Esperem, então, o próximo episódio da nossa família. Agora, de tirar nossa aula e também a vida de T-Rex até a fase adulta. Valeu. Até mais e tchau. A gente vai ficar por aqui, ou pelo menos dar uma banda aqui em volta até ficar de noite. E aí, esperem amanhecer novamente. Fui. E aí, esperem amanhecer novamente.